Já está aqui com a gente o deputado estadual, ele também foi reeleito, a gente já vai parabenizá-lo aqui. É o Evandro Araújo, já esteve diversas vezes com a gente aqui. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Jovem Pão Maringá mais uma vez e parabéns. Bom dia, uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a bancada aqui, né? Toda. Obrigado pelo convite. Ó, a frente parlamentar da Assembleia Legislativa, que cuida, que trata sobre a questão do pedágio, pediu a suspensão da atual licitação que prevê a implantação de mais 15 praças em um contrato de 35 anos, com tarifas que ficariam mais caras após o fim das obras. Técnico do TCU fizeram uma projeção tarifária e, em média, vai ficar 11% mais barato por um tempo. Depois esse valor vai subir, deputado, a partir do oitavo ano vai ficar muito mais caro. Nós compramos gato por lebre quando a população aceitou esse modelo e todo mundo ficou bem tranquilo, nem a imprensa divulgou muito. Nós compramos uma ideia e agora essa ideia parece que, por dentro, ela não é tão boa assim. É disso que se trata? Ah, eu creio que sim, porque a gente debateu um projeto em fevereiro de 2021 que é um projeto que está todo modificado. Nós tivemos, nesse período, duas atualizações de tabela de insumos da NTT para o lote 1 e 2 e a tarifa já subiu. A tarifa referência, que é aquela que vai para a disputa em leilão, ela já subiu. Então, sem começar o pedágio, já subiu a tarifa. Mas, além disso, nós apontamos, a Assembleia contratou um estudo da Universidade Federal para poder averiguar o projeto técnicos especialistas em rodovias e infraestrutura. E é um tema complexo. Eles fizeram uma análise com a gente, com a Frente Parlamentar de Hospedagem da Assembleia e nós detectamos ali muitas fragilidades no projeto. Levamos essas fragilidades ao TCU, que confirmou isso. No último relatório dos técnicos, o relatório que... Você sabe que o TCU tem lá a parte, o arcabouço técnico deles ali, a equipe técnica que trata sobre rodovias, ferrovias, aviação, trata sobre tudo. Então, tem as secretarias específicas e eles concordaram que o projeto não está maduro, que tem inconsistência, que tem problema. E emitiram um relatório para o ministro Walton Rodrigues, que é o ministro relator do processo, e o ministro acatou e mandou para a NTT, que é a agência responsável, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, mandou para a NTT ali observações sobre problemas, as fragilidades, inconsistências no novo projeto de concessão. Só que o TCU, as pessoas pensam assim, mas o TCU não tem o poder de jabarrar isso de cara? O TCU não é um órgão executor. Ele analisa, é um rito que se estabeleceu ali, ele analisa, faz apontamentos, alerta de problemas e depois, claro, o TCU vai agir desaprovando um processo, vai... Mas depois a coisa já caminhou. Mas as recomendações foram muito importantes que o TCU fez à NTT e ao próprio Ministério da Infraestrutura. Então, assim, o que nos preocupa é, sim, se nós... Foi vendido aqui que nós teríamos um novo projeto, né? Um projeto com muita infraestrutura, com preço justo e tal. E se a gente não tem liberdade de interferir nesse projeto, de esclarecer dúvidas, de corrigir problemas, então esse projeto não é tão bom assim, porque afinal a gente está falando de 30 anos, né? Então, isso realmente preocupa.